No próximo capítulo da novela Mania de Você, Viola volta a perguntar a Iberê sobre Michele e Cristiano, e acusa Mavi de estar envolvido na situação do casal. Enquanto isso, Cristiano e Michele aceitam a proposta de Yuri para atravessar a fronteira da Espanha com uma carga suspeita, mas somente o jovem que vai se arriscar, sem saber o quanto perigoso é o trajeto até o destino final. Em paralelo a isso, o maldoso Du Robson descobre que Fátima está abrigando Du em seu porão e sem dó nenhuma a expulsa de sua casa. Mas uma outra anja vai aparecer na vida da sofredora Du, isso porque Diana indignada com o vizinho decide abrigar a confeiteira e promete tentar arrumar um emprego no resort para ela. A pobre mulher chora de emoção e se sente acolhida pela mulher de Hugo. Ainda no Rio de Janeiro, Luma pede uma ajuda a Cida, e afirma que conseguirá tudo o que deseja, e que vai recuperar toda a fortuna que Mavi roubou dela. E assim termina o capítulo, para receber os resumos inscreva-se no canal. Tchau. Tchau. Tchau.